Você se afoga não por ter caído no rio, mas por permanecer lá no fundo dele e assim é com tudo na vida. Não é porque você perdeu um negócio que tá tudo perdido, não é porque você perdeu um cliente, perdeu uma venda, tá tudo acabado. Existem infinitas possibilidades de você fazer muitos outros negócios, de você conquistar muitos outros clientes, de você fazer muitas outras vendas incríveis e maravilhosas, mas só vai acontecer isso se você sair do fundo do rio, se você parar de olhar para a perda e olhar para as possibilidades e agradecer a lição aprendida, se perguntar inclusive o que é que eu posso aprender com isso e colocar sua atenção naquilo que você quer realizar, nas vendas que você quer fazer, no dinheiro que você quer ver entrar na sua vida. É colocar atenção naquilo que você quer, tirar a sua atenção daquilo que você não quer, sair do fundo do rio. Não é porque o seu relacionamento acabou, o seu casamento, o seu namoro, que tá tudo perdido, que não existem outras possibilidades, outras pessoas para você se relacionar e ser feliz. Quando você só olha para a perda, você não sai do fundo do rio. Você tem que agradecer tudo o que você viveu, agradecer o aprendizado, se perguntar o que eu posso melhorar, o que eu posso aprender com esse relacionamento, com tudo que eu vivi, melhorar para o próximo e se conectar, fazer o Roponopono Mágico para você com o seu primeiro nome ou apelido. Um exemplo, Nancy, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Quando você faz as 108 repetições para você, o primeiro Roponopono Mágico do dia, você vai limpando a sua mente inconsciente de toda a programação, de toda a informação que tá criando dificuldades, que tá mantendo você no fundo do rio, que não tá deixando você sair de lá e respirar e enxergar tudo de lindo que tem para você. Então fazer as 108 repetições do Roponopono Mágico para você com o seu primeiro nome ou apelido é essencial para ir trazendo clareza, para ir tirando da sua mente todas as nuvens, todos os obstáculos que estão impedindo você de vislumbrar todas as infinitas possibilidades de você fazer negócios, de você receber dinheiro, de você encontrar um grande amor, de você ter saúde, de você realizar qualquer coisa que você sonhar, que você imaginar, tá bom? Então faça o Roponopono Mágico, as 108 repetições para você o primeiro do dia. E eu quero inspirar demais você, eu quero compartilhar um relato que eu recebi que tem muitas dicas poderosas para você sair do fundo do rio. Olha só o que a Nancy comentou, compartilhou comigo, eu vou compartilhar com você. Bete, eu sou corretora de imóveis e conheço você há alguns anos, mas não te seguia. Passei a seguir depois que fui levar um casal jovem para alugar um apartamento e do nada eles falaram de você. Para não ficar por baixo, comecei a fazer elogios sobre você com medo que o assunto se estendesse mais. Eu ficava só assim, ah, a Bete, ela é maravilhosa mesmo. A Bete é espetacular. Nossa, que energia a Bete tem, né? E foi assim, Bete, dois dias depois que esse casal visitou esse apartamento para alugar, eles me ligaram dizendo que eles não iriam mais alugar, não. Que eles iriam é comprar o apartamento. E assim, Bete, eles compraram comigo. Vida me surpreenda. Diante dessa mudança, voltei a seguir você e não te abandonei mais. O meu próximo passo agora é fazer seu curso Ima do Dinheiro. Hoje, Bete, eu entendo que eu precisava me abrir para que o universo trouxesse você de volta para a minha vida. Quando eu comecei a ter problemas no meu casamento, entrei num processo de autoconhecimento. Fiz constelação familiar, barra de axis. Procurei me entender, aceitar e enfrentar melhor o divórcio de um casamento falido há anos. Mas mantido só por aparência. Só para a sociedade admirar, sabe? Só para a sociedade, para os outros dizerem, nossa, 20 anos juntos, que legal, parabéns. Nesse processo todo do divórcio, da separação, do meu autoconhecimento, eu percebi como a minha vida era centrada nas outras pessoas. Por isso, hoje, eu acordo bem cedo e faço o roponopono mágico, sabe para quem? Para mim. Nancy, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Nos primeiros dias da prática, eu chorava, chorava muito de emoção. E a cada frase desse mantra poderoso, eu pensava em alguma coisa. Por exemplo, eu fazia, Nancy, abençoada, eu sinto muito por ter te abandonado. Por favor, me perdoa por não cuidar bem de você. Eu sou grata por você ter despertado a consciência, por ter começado a viver a sua vida. Eu te amo, Nancy, por você ser essa mulher inteligente, bonita, criativa e determinada. Eu acordo, Bete, consigo abençoar e agradecer tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Para não mudar a rotina escolar do meu filho, depois que eu me divorciei, aluguei um apartamento no mesmo condomínio. Mudei só de bloco. Além do meu filho, eu também não queria que o meu gato, o André, sofresse. Ele é um gato tão tranquilo, sabe? Foi criado solto pelo condomínio. E estava acostumado a voltar para casa nas refeições, na hora da soneca da tarde e as altas horas da madrugada. Outros gatos do condomínio aqui também viviam essa rotina de ficarem soltos. Até que um dia a presença dos gatos circulando no estacionamento e ficando em cima dos carros começou a incomodar alguns moradores. E o André teve que ficar preso no apartamento. Um dia, Bete, ele escapou. Fui atrás dele, mas ele não queria ficar de forma alguma nos meus braços. Eu já estava perdendo a paciência quando lembrei de falar, André, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo, André. Abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo. Eu fui falando essas palavras, Bete, durante todo o trajeto de volta para o apartamento. E sabe o que aconteceu? O André começou a se acalmar e entrou pacificamente no apartamento. Foi comer e depois dormiu tranquilamente. No dia seguinte, antes de eu sair da cama, peguei meu japa-mala lindo, fiz rouponopono mágico para mim. Depois eu fiz para o dinheiro, abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo. Fiz a 108 repetições. E enquanto o André dormia ali nos meus pés, fiz o rouponopono mágico. A 108 repetições para ele. André, abençoado. Eu sinto muito por você não poder ficar mais livre, passeando pelo condomínio. Por favor, me perdoa. Por eu ainda não ter uma casa para você ficar mais pertinho da natureza, como você ficava antes. Eu sou grata, André, por você ser meu gato. Por me dar tantas alegrias, tanto carinho e tantas lambidas. Eu te amo, André, desde o primeiro dia que eu te vi, com apenas dois meses de vida. Hoje, o André tem sete anos de idade. Bete, incrivelmente, ele, meu gato, André, acordou, andou pelo apartamento, ficou nas janelas. Não ficou miando na porta, desesperado para sair ou correndo de lá para cá, desesperado no apartamento, quebrando as minhas coisas, como ele fazia antes. E muito menos tentou fugir quando a porta do apartamento foi aberta várias vezes durante o dia. Bete, você é abençoada. Muito, mas muito obrigada por você existir. Eu não lamento, não, por ter abandonado você lá no passado. Porque eu tenho certeza, eu acredito que tudo tem o tempo certo para acontecer. E hoje, eu tenho mais consciência da minha vida, sabe? A minha mente ainda divaga em pensamentos, nos momentos que eu faço roupa no pano mágico. Mas eu não desisto de curar minhas memórias de medo, não. Eu não desisto de curar minhas memórias de rejeição, o sofrimento, as memórias de abandono e as memórias de não merecimento. Por isso, eu insisto, eu persisto. E eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar 100% presente na prática. A vida me surpreenda. Nancy, gente, que história fantástica, que experiência fantástica a Nancy compartilhou com a gente, não é verdade? E outra coisa que eu percebi, o casal jovem que falou de mim ia alugar. Olha só, até o casal foi abençoado ao invés de alugar, conseguiu comprar o apartamento. O casal também foi abençoado. Saiu do aluguel e comprou o apartamento e comprou com a Nancy. E eu não sei por que a Nancy deixou de me seguir, né? Ela me conhecia, me seguia, parou. Porque muitas vezes, né, gente, a gente vive situações que fazem a gente ficar tão chateada, faz a gente ficar tão perdida, faz a gente ficar tão desconsolado, tão desacreditada de tudo, desacreditado, que a gente até desiste de ver a Bete, né? Pô, isso daí que a Bete ensina é bonito, dá certo pra todo mundo, menos pra mim, né? E muitas vezes a gente desiste. Aí você entra, você tá na dificuldade, você mergulha lá no rio e fica no fundo. E aí você pode se afogar, porque você não vê que tudo tem solução. Mas olha só como a vida é uma mãe amorosa, né? Trouxe esse casal pra vida da Nancy, que falou de mim. Comprou o apartamento com ela e ela sentiu que isso era uma mensagem do universo. Meu Deus do céu, olha só, ganhei uma comissão muito mais gorda do que eu ganharia só alugando. Olha só, recebi um dinheiro abençoado, é um sinal da vida. Bete, vida me surpreendeu. A Nancy voltou a me seguir, voltou a fazer o Rouponopono Mágico, num momento crucial, desafiador da vida dela. E olha só, quantas coisas lindas têm acontecido com ela, quantas coisas lindas têm acontecido, mudança interior dela, e até com o gato dela. Gente, você vê como é poderoso praticar o Rouponopono Mágico? Então, eu não sei as perdas que você teve aí na sua vida, se foi perda de um negócio, se foi um relacionamento, se você tá sentindo que tá perdendo a sua saúde, não olha pra perda, não fica no fundo do rio. Vamos emergir, vamos sair, vamos fazer o Rouponopono Mágico para você, que nem a Nancy faz todos os dias, as 108 repetições, especialmente para você, Nancy, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, Nancy. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Você tem alguma questão aí? Você tem um gatinho, você tem um cachorro, você tem um animal de estimação que tá causando alguma dificuldade, que tá meio desmotivado, que tá doentinho, ou que tá rebelde, faz o Rouponopono Mágico para o seu gatinho, que nem a Nancy faz para o gato dela, que é o André. Como é que é o nome do seu gatinho? É André? Então você faz André, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, sou grato, eu te amo. André, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, sou grato, eu te amo. André, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, sou grato, eu te amo. Faz as 108 repetições, que vai realizar curas profundas aí no seu animal de estimação. Faz o Rouponopono Mágico para qualquer situação. Para de olhar para a dificuldade, sai do fundo do rio, faz o Rouponopono Mágico, que fazendo essa prática mágica, de verdade, como a Nancy disse, ela escreveu assim, uau, bete, o seu Rouponopono é mágico mesmo, hein? Você percebe? É mágico de verdade, por isso que eu denominei de Rouponopono Mágico, essa fórmula, esse jeito de fazer é mágico, vai direto ao ponto. Olha para o que você está sentindo, olha a venda, você perdeu a venda? Não fica olhando para a perda não, vamos lá fazer vendas realizadas e abençoadas, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, sou grata, eu te amo. Vendas realizadas e abençoadas, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, sou grata, eu te amo. Aquilo que você quer curar com mais rapidez, que você quer potencializar a cura e o resultado, faz a 108 repetições, tá? Que você vai ter resultados surpreendentes, a vida vai te surpreender, assim como tem surpreendido a Nancy e tantos milhões de deusinhos e deusinhas mundo afora, tá bom? Um beijo, lembra que eu amo muito você e conta para mim se eu ajudei você, se eu inspirei você pelo menos um pouquinho assim com esse vídeo, tá bom? Beijo e até sempre, hein? Tchau, tchau.